Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo um pouco diferente, mas que eu senti no meu coração que eu deveria trazer aqui para o meu canal. É um conteúdo que eu andei pensando bastante aí, que são coisas que estão me atingindo aí nesse último mês e eu acho que muitas pessoas passam por isso. Então, eu quis trazer pra vocês, eu espero que possa atingir de uma maneira positiva no coração de vocês. Então, vamos começar! Meu nome é Gabriela Antunes e hoje eu vim conversar com vocês sobre ansiedade, sobre saúde, sobre amor próprio. E tocou muito no meu coração, eu tive alguns sonhos e eu falei, será que isso aconteceu? Eu fiquei pensando, será que isso aconteceu? Será que eu gravei esse vídeo? Assim, foi uma coisa muito real e eu peguei meu celular e não tinha nada gravado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Como assim? E assim, já foram algumas vezes, acho que uns três sonhos que eu tive. Então, resolvi gravar pra vocês. Porque eu não sei, eu acho que não somente eu, mas muitos de vocês devem passar por esse tipo de situação. Que é quando você está perdido na vida, quando você não sabe pra onde ir. Quando você acha que nada vale a pena, que nada vai dar certo, que as coisas só pioram. E eu queria deixar aqui minha mensagem pra você, que quando você estiver se sentindo assim, lembre-se que tem uma força maior, que vem lá de cima, que é Deus, que te deu a vida, que te deu a chance de mais um dia, de você poder mudar isso, de você poder fazer melhor, poder fazer o melhor no seu dia, né? E assim, eu sei que às vezes a gente parece que tudo acabou, que não tem pra onde correr, que a vida pessoal, profissional, a vida amorosa da gente está indo por água abaixo, mas eu acho que tudo depende da gente, da nossa força de vontade. Eu vim falar com vocês que é uma frase que eu já ouvi e que realmente eu acho que faz muito sentido, que é que o sucesso não está relacionado apenas às escolhas da gente, mas também às renúncias. Então, talvez o que você está desistindo hoje, o que você está trocando hoje, seja um passo que você está dando pro sucesso. Então, assim, eu mesma desisti de várias coisas que, assim, eram meu porto seguro, então eu me arrisquei, né, pra poder ver se eu saía de uma bolha, porque eu estava muito acomodada, às vezes a gente se acomoda ali no emprego, se acomoda ali numa rotina. Assim, eu amo rotina, eu gosto de ter a minha rotina, eu já trouxe vídeo de rotina aqui pra vocês, de ter meu horário de acordar, meu horário de trabalhar, meu horário de ir pra academia, mas a gente tem que sair dessa bolha de se acomodar. Eu estava há cinco anos no emprego, que foi um emprego muito bom pra mim, mas eu resolvi arriscar do que eu achava que era melhor pra mim, entendeu? E, assim, eu me vi um pouco perdida depois. A gente não tem mais aquele salário fixo, eu não tenho mais aquele horário de acordar, de trabalhar e ter a certeza de tudo que eu vou fazer no meu dia, como eu vou finalizar o dia, como eu vou finalizar o meu mês, como eu vou começar o meu mês. Então, assim, eu acabei ficando com a cabeça ruim, pesada, sem saber como ia pagar minhas contas, porque quem não sabe, eu trabalho como arquiteta, às vezes aparece três projetos pra eu fazer, às vezes não aparece nenhum, então é um dinheiro incerto. Quem trabalha aí por conta própria sabe do que eu tô falando, entendeu? E, assim, eu comecei a procrastinar, eu comecei a falar, ai, quando aparecer, vai aparecer. Aí eu dormia, ficava dormindo, ficava assistindo vídeo aqui no YouTube, que eu amo assistir vídeo no YouTube. Ficava fazendo diversas coisas e procrastinando. E, gente, procrastinação traz tristeza pra vida da gente. Procrastinação só vai trazer malefícios pra sua vida. Enquanto eu ficava procrastinando, minha cabeça ficava pensando, eu não sou nada, gente, o que eu me tornei, eu virei um nada, sabe? E eu acredito que, assim, eu fiz o certo, porque imagina passar o resto da minha vida fazendo uma coisa que eu não amo, trabalhando pra outra pessoa. Na minha cabeça ficava, nossa, eu estava enriquecendo outra pessoa, por mais que são pessoas que eu ame, eu não estava fazendo por mim, algo por mim, era algo momentâneo, entendeu? Eu estava num ciclo vicioso e eu não estava... Eu não estava me satisfazendo, eu estava me satisfazendo no momento, mas eu não tinha uma visão a longo prazo. Então, assim, eu fui, saí com medo, aí eu fiquei com medo depois que eu saí, aí eu comecei a procrastinar, entendeu? Eu comecei a ficar triste, aí a ansiedade começou a tomar conta de mim. Pra quem não sabe, eu já falei aqui, eu fui diagnosticada com ansiedade e síndrome do pânico. Eu comecei a tomar remédio, depois eu parei de tomar remédio por conta própria, porque eu já estava melhor. E aí começou a voltar tudo, começou a voltar tudo. Eu faltei futebol, que era uma coisa que eu amo fazer com as minhas amigas. Eu não estava indo malhar, eu ficava só deitada assistindo vídeo, vendo vídeos de como eu poderia ser alguém melhor, como eu poderia ser uma mulher mais... Mais elegante pra poder me sentir mais... Sabe? É assim... Eu comecei a viver num mundo de só sonhos, só imaginar se eu fosse aquilo, e se eu viver aquilo e se... E se... Só num sonho, entendeu? Só num sonho. E aí eu vi que não era isso que eu queria, não é isso que eu quero pra minha vida. Então, gente, eu já falei essa frase também, que é não troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento, entendeu? Por exemplo, num momento agora eu queria estar num clube, na piscina, mas eu tô aqui trabalhando. Tinha dias que eu deixava de gravar pra vocês, que é uma coisa que eu amo, entendeu? Pra mim ficar deitada dormindo, por quê? O que eu mais queria no momento era ficar deitada dormindo. Mas o que eu quero pra minha vida é continuar gravando aqui no YouTube pra vocês, entendeu? Eu ainda não sei, ao certo, o meu nicho. Eu peço a Deus todos os dias pra me ajudar, porque eu amo gravar vlog, mas a entrega no YouTube, por exemplo, tá sendo fraca pra mim. E eu não sei o que eu faço, eu sou meio perdida com isso, mas eu tenho fé. E fé é quando você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Então, assim, se você tem fé, vai com fé, entendeu? Não desiste. O poder da nossa fé é, assim, é incrível. Tudo que você quiser, se você tiver fé, sendo da vontade de Deus, vai acontecer. Não existe nada impossível se você tem fé, entendeu? Se você acreditar nas promessas de Deus na sua vida, nada, 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 nada vai poder travar a você. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra você é que não importa se você tem 12, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 40, se você tem 80 anos, nunca é tarde pra você correr atrás dos seus sonhos. Nunca é tarde pra você. Abraão foi ter filho com Sara, assim, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, que é, assim, humanamente impossível, mas eles quiseram, eles tiveram fé, Deus prometeu e Deus deu pra eles. Então, assim, nada pra Deus é impossível. Se você tiver fé, nada é impossível. foca naquilo que você quer. Não deixe a procrastinação te levar pra baixo. Não deixe a tristeza te levar pra baixo. Confie em Deus, seja grato, gratidão, gera coisas incríveis. Eu estava vendo no YouTube um vídeo de uma mulher que eu gosto muito e ela contou a história de um rei que esse rei, ele saiu pra caçar junto com o servo dele e o servo dele, eu não lembro o que aconteceu, eu sei que nessa caça o rei perdeu um dedo e aí esse servo dele, ele era sempre grato, grato e o servo, e o rei nervoso, porque o servo era sempre grato e aí quando o rei perdeu esse dedo, o servo, ai, rei, agradece, seja grato, foi só o dedo, você não, você, é, não morreu, você não perdeu dois braços, você só perdeu um dedo e o rei, muito bravo, quando chegou no castelo, pediu que prendessem o servo, porque eles não, ele não estava aguentando esse, isso de gratidão, ele ficou nervoso, como assim eu perdi um dedo e ele está falando para eu agradecer e o servo foi preso, ele, ai, tudo bem, eu vou ser preso, eu vou ler meu livro, é, eu vou poder ter tempo para mim e aí o rei, gente, isso não existe, como assim? Aí passado um tempo, o rei foi caçar de novo e aí ele foi achado por uma tribo e essa tribo, é, queria servir ele como oferenda para um deus, então eles iriam matar ele, dar para o deus deles e aí quando eles viram que o rei estava faltando um dedo, eles, não, não, eu não, a gente não pode matar ele porque ele é imperfeito, ele não é perfeito, ele falta uma parte, a gente não pode dar para o deus, é, alguém que não é perfeito e aí o rei falou, nossa, se eu tivesse com um dedo, eu teria morrido e aí ele voltou para o castelo, mandou soltar o servo e falou, o servo, ainda bem que você falou, olha, eu perdi o dedo e não fui morto por causa disso, e tá, ele, ai, tá vendo, tá vendo, meu rei, falei com o senhor que a gente tem que ser grato, tudo vem para o bem, e aí o rei falou assim, mas eu não entendo, tudo bem, mas você ficou preso esse tempo todo, é, como que isso foi benéfico para você? e aí o servo virou para ele e falou assim, é, meu rei, mas se eu, se eu tivesse solto, eu iria caçar junto com o senhor, e eu iria ser morto, porque eu sou perfeito, não me falta nada, então Deus fez tudo do jeito certo, aí o rei falou, nossa, realmente, então assim, gente, seja grato, gratidão, traz gratidão, gratidão traz luz, então Deus me tocou para passar isso para vocês, e, assim, é, fé, gente, você, é você acreditar sem ver, e depois as coisas acontecem, Deus sabe de todo mundo, de todos os seus pedidos, de tudo que você precisa, independente do que você quer, então, saiba que se uma porta fechar, realmente, Deus vai abrir outra, Deus vai abrir a janela para você, Deus vai te mostrar, que não, não era esse o momento, porque eu tenho algo melhor para você, então, não se frustre, não fique para baixo, agradeça sempre, porque Deus sabe o que é melhor para você, e, assim, eu estou num momento, que, isso tocou bastante em mim, que eu estava bastante para baixo, é, mas estão vindo coisas boas por aí, eu sei, eu acredito, eu creio, que estão vindo coisas boas por aí, então, eu vou ser paciente para esperar, essas coisas boas acontecerem, porque é tudo, 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 tudo no tempo do Criador, então, eu queria passar isso para vocês, eu sei que o meu canal, vai decolar, se for da vontade de Deus, e eu acho que ele fala comigo, não desiste, continue, continue, ainda não está no seu tempo, você ainda é meu diamante, que eu estou lapidando, vai dar certo, então, é, o que eu queria passar para vocês, hoje, é isso, se não está acontecendo na sua vida, da forma que você quer, é porque Deus está moldando para acontecer da melhor forma para você, tá bom? É isso, obrigada por terem me ouvido, eu espero que vocês tenham gostado, por favor, deixem nos comentários, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, porque eu posso trazer mais para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até mais, e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.